Bom, meu nome é Rafael Gonçalves Martins, eu sou engenheiro de formação, eu trabalho também no Gintu Linux e trabalho com Python na Titãs Group. Eu uso o Flask desde quando ele era uma piada de 1º de abril, na verdade eu uso as bibliotecas dele antes disso, e é isso. Essa palestra não é uma introdução a Flask, embora os exemplos sejam simples o bastante para o iniciante entender, mas quem teve a oportunidade de vir na palestra do Tomás ontem teve uma introdução boa de o que é o framework e de como ele funciona, mas não é uma introdução. Também ela não é sobre escalabilidade nem melhoria de performance, porque cada tema desse por si só já daria uma palestra separada, é coisa complicada. Essa palestra, o objetivo dela é mostrar mais organização de grandes projetos e como usar as ferramentas do framework para, como tirar melhor proveito das ferramentas do framework para uma aplicação grande, apesar dele ser um micro-framework. Ele é um micro-framework baseado no Ginger e no WorkZog, que são duas bibliotecas do Armin Ronaker, do grupo Poco, sei lá como fala isso, e é apenas uma camada de abstração. Então, todas as features do Flask basicamente são implementadas ou no WorkZog ou no Ginger. Muito pouca coisa é exclusiva do Flask, tipo o esquema de roteamento de URLs por decorators, uma outra coisa específica do Flask, mas é basicamente tudo Ginger e WorkZog. E qualquer aplicação que hoje é desenvolvida em Flask, ela pode ser portada facilmente, entre aspas, para Ginger e WorkZog puro. O Flask é apenas uma camada. É o que a última frase diz, que o Ginger mais o WorkZog é o Flask. Tipo, se uma aplicação está em Ginger e o WorkZog, você pode portá-la para o Flask facilmente. Só que, se ela só usa as features do Flask, você não consegue implementar tudo de flexibilidade que o Ginger e o WorkZog te dá. O WorkZog é um toolkit WSGI muito poderoso. Tem muita coisa nele que o Flask nem usa. E aplicações grandes vão depender dessas features. Não dá simplesmente para você ficar decorando o view e achar que vai resolver o problema. Bom, eu não sei se alguém lembra desse site. Alguém chegou a acompanhar isso? Isso foi uma piada de 1º de abril que o Armin fez em 2010. Ele queria trollar o pessoal que desenvolve o microframework e criou essa página. E criou um framework que era nada mais que um zip file com um Ginger e WorkZog dentro e um mini routed URL. Ele colocou isso no GitHub e, impressionantemente, teve muita gente estrelando e forcando o projeto. Apesar de ser uma coisa extremamente simples. E, depois disso, ele foi e falou, pô, isso tem mercado. E começou a desenvolver o Flask porque, tipo, o Ginger e o WorkZog já existiam há muito tempo. E não tinham o sucesso rápido que esse microframework fake, que não era nada, teve em pouco tempo. Bom, aí tem o site para quem quiser olhar, os slides depois estão disponíveis com os links. Ele postou no blog dele o pós-mortem e depois postou um exemplo de como criar o próprio framework usando o Ginger e o WorkZog, usando o Flask como base. Isso é importante porque, nesse último post, ele mostra alguns detalhes que ajudam a estender o Flask também, que é o mais fácil do que você criar o seu próprio framework. Bom, isso foi só uma apresentação do Flask, de como ele nasceu, mas os tópicos principais vão ser organização e criação de views, uso de blueprints e factores e a manipulação de exceções. Eu ia colocar um pouco sobre contexto de requisição e aplicação, mas o Tomás já tinha explicado isso ontem e é um tema um pouco complexo demais para entrar a fundo, mais do que ele já tinha entrado ontem. Então, ia ficar um pouco redundante. Bom, o primeiro ponto é organização e criação de views. Qualquer um que já entrou no site do Flask já viu esse hello world. É o código mais simples possível de ser rodado o Flask. Não tem nada mais simples que isso. Bom, ele roda e simplesmente mostra hello world na tela, como era de se esperar. Parece bom, não é? Mas pode ter alguns problemas. Nesse exemplo, eu já preciso de manipular dois tipos de verbos HTTP, o get to post. Esse exemplo é muito simples, mas eu preciso de ficar fazendo o teste com o if no request method para saber qual método eu vou usar. E se eu tenho implementação grande no post, por exemplo, de verificação de formulário, verificação de dados, isso pode ficar um bloco gigante dentro de um if e me prejudica a organização do meu código, entre outras coisas. Aquele exemplo rodando, mostraria hello world with get, se está rodando no iframe, então só vai mostrar o get mesmo. Não tem como fazer push em iframe que eu saiba. Bom, mas talvez isso possa ficar melhor do que aquilo que estava lá, mesmo sendo um exemplo simples. O Flask, ele provê dois tipos de views plugáveis. Uma é uma view simples, que ele só tem um método que faz o dispatch do request e você implementa o que você quiser, que eu não dei exemplo aqui, que eu acho ele um pouco redundante. E o outro é o method view, que ele roteia os verbos HTTP para métodos da classe. Então, para você responder ao get, você tem um método get. Para responder ao post, o método post, você poderia ter um método put, delete, qualquer coisa. E esse é um exemplo simples, igual ao anterior, só que usando classes. Ele rodando também. Mas, uma das vantagens da orientação do objeto é a aproveitação de código. E usando classes, a gente pode obter isso facilmente. Por exemplo, eu posso ter um mixin que tem um... Eu posso ter um padrão de respostas, por exemplo, get da minha aplicação, e eu posso ter um mixin que implementa essa resposta e nas minhas outras views eu só herdo ela e já tenho implementado, pronto. E eu posso também implementar outros métodos na view, que não sejam o nome de nenhum verbo e usá-los internamente para obter a resposta. É uma classe como outra qualquer. Sem nada de especial. A única diferença é que ao invés de eu declarar a rota com aquele decorei, tu tem que usar o edge URL hooli. E transformar a minha classe de view em um callable, que vai atender no endpoint reload. Isso é importante para usar nos templates. Porque nos templates, quando você vai usar o URL for para apontar para uma view, você tem que usar aquele nome, o endpoint. É aquele reload que está declarado lá no West View. Bom, isso é aquele exemplo rodando, mostrando que está pegando o get do mixin. E agora eu vou falar sobre o uso de blueprints e factories. Isso é um ponto bastante importante em aplicações grandes, porque é o que permite você separar o seu código, sua base de código em módulos. É um pouco parecido com as apps do Django e com outros conceitos de frameworks que separam features por blocos. Isso é o blueprint mais simples que tem no Flask. Você pode rodar com Flask. Você instancia a blueprint, usa ela com decorator, igual usaria a app no jeito mais simples, sem ser o jeito com classe, e registra o blueprint dizendo em qual prefixo você quer rodar ele. Tipo, você pode ter um blueprint que roda só em um path específico da sua aplicação, e aquele path é todo isolado do resto. A aplicação que está rodando ali é praticamente uma aplicação isolada. O exemplo rodando também, mostrando que é um blueprint, que está usando do blueprint, o mesmo texto que estava lá. Agora, esse exemplo eu já uso o AppFactory. O AppFactory é essa função createApp, que ela cria o app dentro dela, registra o blueprint e retorna o app. Isso ajuda a combater bastante problemas com o Flask. Um deles é o problema dos importes circulares. Porque como a aplicação é declarada só nesse escopo aqui, se eu importar o arquivo que está com esse código na minha view, quando eu importar a view não vai ter a dependência circular. Só que aí eu não consigo, dessa forma eu não consigo usar o decorator root para declarar minhas funções. Porque para mim ter acesso ao app de outro código, eu tenho que usar um proxy, o current app lá do Flask. Então eu não posso simplesmente chegar lá e fazer arroba, app, root, qualquer coisa. E para isso eu uso um blueprint. Eu crio um blueprint montado na raiz do sistema e declaro os meus métodos nele. Aí eu posso usar da mesma forma simples anterior. Sem usar a classe. Só que eu não poderia chegar ali e botar um app root. Porque o app, além de não existir, se eu usasse o proxy, como ele não é um objeto real, ele não pode ser usado para decorar funções. O exemplo rodando, também usando o AppFactory. Bom, agora aqui é outra grande vantagem do uso de Factories. Com as Factories você consegue isolar os seus testes. Se você só tem um app global, e você importa esse app e usa no teste, se o seu engine que roda os testes não destruir tudo e construir de novo, os settings de um teste vão propagar para o outro. A não ser que você tenha o cuidado de sempre criar, mudar os settings no setup e apagar no tear down. Caso contrário, vai dar. Nesse caso aqui não. No meu setup eu crio a app só aqui. Quando essa classe morrer, o self-app vai morrer junto. Aí eu seto o que eu quiser e depois faço o meu teste. É a forma mais segura de você testar um app Flask sem colocar a configuração. Usando a configuração real. O exemplo é bem simples, é o exemplo que já tinha, só que eu troquei o HelloWord por usar o config, o name que veio do config, usei o current app que é o proxy que eu falei para pegar os dados da app atual. E é isso. E aqui é só o testezinho. Eu coloquei ele num slide separado para ficar mais fácil de ler, mas é bem simples. Só setei a config mesmo e fiz o teste embaixo, usando o teste client do Flask, que também é do Erxog, não é o herdado do Erxog também. Bom, e outro ponto importante é a manipulação de exceções. O exemplo mais simples que pode ter é esse. Esse código aí, ele vai dar um... Na saída da tela vai aparecer um... Posso continuar já? Bom, então nesse exemplo aqui, eu simplesmente importei a seção direto do Erxog, e dei um raise nela e vai ter o mesmo efeito do outro exemplo. Então, o Erxog Precondition Failed e só. Eu posso... Eu dei um exemplo aqui de customizar a descrição do erro, só que eu posso customizar várias outras coisas. Para quem tiver curiosidade, esse pacote, o Erxog Exceptions, ele tem bastante coisa interessante. inclusive uma classe que chama HTTP Eception. Ela tem vários atributos que definem como aquela tela de erro é mostrada. Um deles é o Description. Nesse caso, eu herdei a classe e só troquei a descrição. Esse é um exemplo bem simples. Ele mostrou lá o erro que eu tinha colocado. Só que uma coisa legal é poder customizar isso. Por exemplo, se eu tenho um API REST que responde JSON, eu quero que as minhas exceções também respondam JSON. E uma forma de fazer isso é desse jeito. Eu adiciono um handler para a exceção que eu quero tratar, que é 412, e nesse handler eu uso o objeto de erro lá, que é uma instância daquele Precondition Failed, pego o código dele, a descrição, e retorno um JSON para a minha aplicação. Eu já fiz isso aqui automatizado, registrar um handler igual a esse aqui, para todos os erros da HTTP, menos o 500 e o 200, que não é erro. Mas eu optei por não colocar aqui, porque é um exemplo mais complexo, mas quem tiver curiosidade de olhar o código do ErrorHandler, dá para ver onde ele seta isso, ir lá e trocar todos. Dá para fazer também. e no ErrorHandler eu posso usar ali, ao invés de usar o 412, eu posso usar a classe também, que ele vai reconhecer. Então, esse handler lá, que eu já tinha mostrado, ele manipula a exceção com JSON em Fire, e ele está no JSON. E esse aí é o exemplo dele rodando, é um dicionário lá com descrição e status code, que eu posso usar na minha API. se eu posso voltar. Bom, é importante usar esses ErrorHandlers, porque, como eu falei, se você tiver uma API REST, que tudo nela é JSON, você precisa que os seus erros também sejam. E qualquer sessão não tratada, vai subir para a camada web. Então, vai sobrar na API. Então, é importante ter esses ErrorHandlers para tratar todas as exceções e os clientes da API conseguirem entender. Outra coisa importante que eu costumo fazer é usar as exceções HTTP como base das minhas exceções do código. Porque se, por acaso, eu esquecer de alguma sessão daquela subir, sem tratar, vai aparecer alguma coisa que o usuário possa entender na tela. Não vai aparecer, não vai dar um Error 500 lá, internal server erro apenas. A mensagem que eu declarei na sessão vai aparecer. Inclusive, dá para colocar a página, esse handler, usar o render template para usar o template da app para mostrar a sessão também, que é uma coisa legal. Não aparece aquela tela branca igual está aparecendo nos exemplos. E é isso. Outra coisa que eu não coloquei na palestra, não no slide, mas que é importante passar, é o Jinja. Tem casos que você vai precisar conhecer o Jinja. Por exemplo, é uma situação hipotética, mas eu poderia precisar carregar template de uma fonte externa. Por exemplo, eu tenho um bucket lá no S3 e eu quero guardar os meus templates lá por uma razão X, que eu não desconheço. Eu precisaria de um loader Jinja para ir lá buscar esse template, usar na API e jogar ele no meu sistema. O Flask não me dá isso, quem me dá isso é o Jinja. Então, eu estudar somente o Flask não resolve. Então, por isso que tem aquela frase lá no começo, que o Jinja mais o Erkzog dá o Flask, mas o Flask é diferente do Jinja mais o Erkzog. O que você precisa saber para usar o Flask é muito pouco, mas o que você precisa saber para estender o Flask é o Erkzog e Jinja, não tem outro jeito. O que ele te dá de feature para extensão é isso. Além da classe app ser extensível, tem várias coisas que você consegue alterar, alterar o loader do Jinja, alterar o loader de arquivo estático, alterar bastante coisa, tudo no Erkzog e no Jinja. Bom, eu tenho alguns exemplos de uso, o primeiro é o engine de blog que eu fiz, está disponível, não usa todas as coisas que eu mostrei, usa apenas algumas, mas o interessante dela é que ela usa bastante extensão do Jinja e do Erkzog. Então, tem loader de template de repositório Mercurial, tem loader de arquivo estático, tem bastante exemplo de extensão do Flask, através do Jinja e do Erkzog. O segundo é um API para PST Beam privado, usando hash, é um exemplo de uso bom de method views, tem bastante, a API em si é uma classe daquela apenas, e a apresentação que foi feita, que é também um app Flask, para rodar os exemplos e é isso. Bom, aí está o meu contato, se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Minha dúvida é com relação ao Blueprint, ele serviria para dividir a aplicação em módulos, eu conseguiria utilizar o pacote mais de uma classe para fazer essa aplicação Flask com meio... Ela serve, mas ela é minimamente integrada com o resto do projeto. A app que roda o Blueprint é a mesma para todos, então a configuração é global. Se você quiser ter uma coisa extremamente isolada, você tem que fazer um app Flask separado, e você pluga esse app Flask no outro, usando um middleware que atesta a apresentação e usa para rodar os exemplos. É bem simples, é um middleware do Erkzog, que vai lá e pluga uma aplicação na outra, num path específico que você definiu lá, igual no Edge Hooli lá. Só que se o Blueprint, ele realmente pertence ao app inteiro, tem alguma ligação, você pode juntar as configurações, um Blueprint é isolado o suficiente para o que você precisa. Obrigado a todos. Eu queria... A Titã está contratando, quem tiver interesse em trabalhar com o Python lá em São Paulo, pode procurar o Daniel, o pessoal lá no stand, quando tiver alguém lá, o Oswaldo também, e é isso. Obrigado.